Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, vamos. Seja os dois comandos. Olá, alunos. Eu sou o professor Ravi, de Física, e estou aqui para resolver para vocês mais uma questão da prova da Escola Naval de 2013 pelo ProMilitares. Vamos agora para a questão 39. Essa questão é uma questão de circuito, que envolve resistores e também envolve um capacitor. Ele quer saber capacitância, quer saber energia armazenada, e vamos discutir agora como é que a gente vai trabalhar nessa questão. Ela é uma questão que você tem um capacitor em paralelo com um resistor. Toda vez que você tem um capacitor num circuito assim, em paralelo com o resistor, vai acontecer um período de carga do capacitor. Assim que você liga o circuito, você vai passar corrente vindo tanto para o capacitor como para o resistor, se dividindo, e depois de um certo tempo, que depende do capacitor e do circuito, esse capacitor já fica completamente carregado. Não passa mais corrente nenhuma por ele. E ele tem uma DDP armazenada. E uma energia armazenada. Então, a única corrente que vai passar, depois de muito tempo desse circuito ligado, vai ser pelo resistor de 8 Ohms. Como a gente pode ver no anunciado, o capacitor encontra-se completamente carregado. Ou seja, é o nosso caso, depois de muito tempo do circuito ligado. O que a gente vai fazer para resolver é ignorar esse trecho do capacitor em termos de corrente, porque ali não passa corrente nesse momento. E depois, vamos igualar a DDP da corrente nesse trecho, igual a DDP da corrente nesse trecho. Beleza? Então, para resolver, a DDP no capacitor é igual a DDP no resistor de 8 Ohms. Com o capacitor completamente carregado, vamos fazer esse circuito sem o capacitor, somente para cálculo de corrente. Que a gente tem um gerador de 100 volts, com uma resistência interna de 2, e uma outra resistência de 8 Ohms. Fazendo essa conta, da corrente que passa por esse circuito, a gente tem que, pela lei de Ohm, V igual a RI. Então, no nosso circuito, 100, que é o da bateria, igual a 10, que é a resistência total, 2 mais 8, vezes I. Assim, a minha corrente vale 10 Amperes. Voltando aqui na imagem do circuito, 10 Amperes é a corrente que passa por aqui tudo. Essa DDP, entre esses dois terminais, vai valer V igual a RI, que é 8 vezes a corrente que eu acabei de descobrir que é 10. Sendo assim, 8 vezes 10, 80 volts. Esses 80 volts vão entrar bem no nosso circuito aqui, para o cálculo do capacitor. V igual a carga no capacitor, dividido pela capacitância. O que eu tenho, que ele me deu enunciado, é a carga. Então, 80 é igual a carga, que é 40 vezes 10⁻⁶ Coulomb, dividido pela capacitância. Fazendo essa conta, eu descubro a capacitância do meu capacitor, que vai dar 0,5 microfarad. Fazendo a próxima conta da energia, energia vai ser capacitância, vezes DDP ao quadrado, dividido por 2. Essa conta, agora que eu já tenho a capacitância, fica 1,5 vezes 10⁻⁶, vezes DDP, que é 80², dividido por 2. Minha energia vai dar 1,6 mJ. E a opção que tem essas duas como resposta, vai me dar o item A. A gente, assim, conclui essa questão, e aguardo vocês em mais uma resolução de prova do Pro Militares. Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, já me segre os dois comandos. Ok, já me segre os dois comandos.